Oi, Tio João. Bom dia, Yasmin. Oi, Tio. Bom dia, galerinha. Hoje uma roupa confortável e o tênis era pra você, né? Aê, a Bruninha já não tem um tênis confortável lá. Tio, eu já tô com o meu tênis. Tio, eu já tô com a roupa confortável, só vou calçar o tênis. Tio, o que a gente vai fazer com o tênis? Tio, eu também, Tio. Tio, sabe a matéria que você passou pra ler? Minha neta, eu já li. Tio, que matéria? Eu lancei sexta-feira. Eu só vi o vídeo de dança lá que você mandou. É porque eu mandei pra hoje. E os materiais que você pediu, Tio? Ô, Tio. Eu vi que era roupa confortável e o tênis. Tio. Tio, tô com a roupa da escola. Ô, Tio, é porque eu não fiz no dia certo, por causa que minha internet não tava funcionando. Eu não tava conseguindo ir no aluno no Facebook. Ontem que eu consegui ver aí, Fih. Tranquilo, galera. O conteúdo que eu mandei, pessoal. Eu vi o seu arquivo do que é dança e também eu vi o vídeo, tá? Mas eu não treinei. Beleza, mas assim, o conteúdo que eu enviei pra vocês não precisava ler, não. Por enquanto era pra hoje, entendeu? Quem já leu, ótimo. Tá perfeito. Mas não era pra ter, assim, não foi pra ler pra hoje, não. Eu só recebi a galera que tá chegando agora aí. Vamos nos preparando aí. Tio, o que vai ser a aula de hoje? O que vai ser a aula de hoje, Tio? Hoje a aula vai ser pegada, Matheus. Vai ser dança, Tio? Dança. Calma aí, Tio. Tio, eu adoro dança. Tio, eu sou dançarina. Ô, Tio, eu adoro dança. Eu faço circo, não, Nere? Eu também, Tio. Eu faço balé, não, Nere? Tio, só tem dança. Tio, só tem dança. Tio, só tem balé. Tio, Gilmar. Eu sei, já sei que vocês fazem dança por aí. Oi, amor. Os dançarinos. Tio, minha irmã também vai dançar. E dançarinos. Tem uns dançarinos também. Tio, Gilmar. Oi? Vai precisar botar o tênis? Olha, o tênis fica mais confortável. O movimento fica melhor. Tio, o tênis não quer entrar no meu pé, não. Cresceu? Oi, Tio. Tô pronta pra aula. Beleza. Tio, eu vou lá buscar o teu tênis, então. Oi, Tio. Tio, eu só tô colocando o meu tênis. Oi, João. Tá desesperado, João? Que vai ser dança hoje, João? Oi, Tio. Pelo amor de Deus. Calma, João. Calma, parceiro. Calma que nós vamos conversar bastante sobre isso. Relaxa. Não precisa se ficar aflito. Tio, eu tô colocando ainda o tênis, tá? Eu tô precisando... Ah, tá. A Ana Clara é a Camila, né? Então tá bom. Tio. Clara, aqui. Tio, tem problema se eu não usar tênis? Tem problema, não. É que eu tô dentro de casa. Tranquilo. Eu pedi só por questão de ficar mais confortável, fazer um movimento melhor. Tio, eu não vou usar uma roupa tão confortável, mas é um vestido. Voltei, Tio. Vou calçar meu tênis. Calma aí, rapaz, tchau. Tô amarrando minha franja, senão vai ficar caindo no meu bolo. Galera, vamos lá, vamos falar um pouquinho do que eu quero que vocês ouçam, da importância do que nós vamos começar a vivenciar hoje, terminar a semana que vem. Vou falar sobre alguns assuntos polêmicos e importantes de vocês saberem. Para isso, eu preciso que vocês fechem o microfone de vocês, ouçam e entendam bastante o que eu vou falar. E depois, quem quiser falar, pode pedir a palavra que eu deixo sobre o assunto, tá? E depois nós vamos vivenciar algumas coisinhas. Nada muito específico de... Respeitando também um pouco de cada um aí, né? Só estamos chegando mais alguns aqui, para que eu não comece e as pessoas entrem pelo meio aí, né? Do processo. Então, pessoal, vamos lá. Tio. Oi. Você que vai fazer a dança para a gente imitar, ou você vai passar um vídeo? Calma, calma. Quanto mais eu falo, mais assusta aqueles que não gostam de dança. Calma. Pessoal, vamos lá. Eu preciso conversar com vocês bastante no começo da aula, pelo menos uns 15 minutinhos, sobre um assunto, sobre esse assunto, que é muito importante, que é a prática, Lorenzo. Não estou entendendo. Vem aqui perto da câmera aqui. Vem, isso. Vamos ouvir aqui. Aí, galera, antes de começar a falar sobre o nosso conteúdo, o novo conteúdo, que é a dança. Nosso novo conteúdo é a dança. Antes de falar sobre ele em si, eu gostaria de falar para vocês que nós já fizemos... Quais conteúdos nós já fizemos aqui na nossa aula? Fala para mim aí. Sobre o voleibol. Sobre o voleibol. Voleibol. Não, xadrez. É. Xadrez. É. Futsal. Os esportes lá, é. Futsal. E eu também, a precisão. O boliche. A precisão. A fete. E MC. A fete, tio. Ô, tio, os três tipos de esportes lá. Ô, tio. Esse negócio, quando corre lá, aquele... O tio, eu já volto. Tio, brincadeira. Tio, brincadeira. É negócio de brincadeira. É esportivo isso. É. Pré-esportivo, esporte. Esportivo, esportivo, brincadeira. Jogos e brincadeira. MS tem o... Aquele negócio lá do peso lá, tio. O M... O IMC. Isso. Impostações. Ou seja, galera, vamos lá. Vocês falaram pra mim esportes como o voleibol, o handball, o futsal. Vocês falaram pra mim jogos de tabuleiro e raciocínio, né? Que eu pedi pra você também, que é o xadrez, dama e tudo mais. Vocês falaram pra mim jogos e brincadeiras. São todas as brincadeiras que existem aí, ou algumas brincadeiras. Vocês falaram pra mim sobre a parte de saúde, que é o IMC. Vocês falaram pra mim a diferença de brincar e praticar esporte e pré-esportivo, que é trabalhar os fundamentos do esporte. Ou seja, nós já brincamos e já fizemos muita coisa diferente, não foi? Então, aquele que não gosta de vôlei, brincou de vôlei. Aquele que não gosta de futsal, fez o futsal. Aí teve aquele que gosta de futsal também, que fez o futsal. Ter aquele que não gosta de xadrez, mas fez... Ou seja, em todas as disciplinas... Galerinha, presta atenção. Em todas as disciplinas, vai ter um conteúdo que eu gosto mais e que eu gosto menos, e aquele que eu não gosto. Matemática, português, geografia, ciência... Todas essas disciplinas vai ter um conteúdo... Poxa, esse assunto é legal. Ah, esse assunto não é tão legal. E educação física não fica de fora. Por quê? Quem dera se eu pudesse passar pra vocês, só que vocês gostassem. Mas eu não posso. Eu tenho que seguir um cronograma de conteúdo, tá, João? E nesse cronograma de conteúdo tem a dança, né? Muitos não gostam, mas já dançaram, tá? Já todos vocês já dançaram. Todos vocês já dançaram. Carnaval, já pulou, já brincou, já correu atrás de... E todos vocês já brincaram. Brincaram com música. Dançar é brincar com uma música. Isso que é dançar. Você coloca movimentos em cima da música. E o que que nós vamos agora falando de música? Fala aí, João. Abre o microfone aí. Fala pra nós. O quê? Tá conversando aí com o microfone fechado? Tô curioso. Você quer falar com nós aqui? Não. Ah, tá. Tô achando que você tava falando e o microfone tava fechado. Beleza. Então, assim, nós precisamos ter uma consciência do que é necessário. E mesmo que nós não gostamos muito, fazer o quê? Nós temos que praticar. Às vezes, eu não gosto muito, mas eu acabo gostando mais lá na frente, porque eu enxergo com outros olhos. Vamos lá, então. A dança, galera. O que que é dança? A dança, ela é um movimento corporal. Um movimento corporal ritmado. O que que é ritmo? Fala pra mim aí. Quem vai se arriscar aí? Fala o que que é ritmo. É quando você, tio, vai no ritmo da música e vê que a música tá em um ritmo. Você vai tentar seguir esse ritmo. Você vai tentar dançar daquele jeito, qual vai ficar melhor? O ritmo da música. Tio, o ritmo. Camila. Tio, o ritmo é uma coisa que tem em todas as músicas. Que é você querendo, querendo você sempre seguir. Porque você nunca vai conseguir sair do ritmo. Beleza. Raila? Ritmo. Uma nota tá acompanhando a outra. Você tem que acompanhar a música. Beleza. Aí lá. Ritmo da nota musical. Lorenzo? Ritmo é quando você tem que... Quando uma nota tá tocando, você tem que acompanhar. Tipo assim. Tu, tchac, tu, tu, tchac, tchac, tu, tchac, tu, tchac, tu, tchac. Aí tem que acompanhar o mesmo ritmo. Beleza, Lorenzo. Gostei. Eu adorei seu tchutchutchá. E Bruna? Calma aí, Yasmin. É isso. É tudo aquilo que foi, que se move. É um movimento mais regulado. Ótimo. E Yasmin, agora, pra terminar, daqui a pouquinho eu pergunto pras outras. Vai lá, Yasmin. Pra gente poder... 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 Pra gente poder fazer nada. Pra gente poder pensar. Fisicamente. Beleza. É isso aí, galera. É isso mesmo. O ritmo é o movimento corporal que vocês vão fazer em cima da batida da música. Então, a música vai ter seu ritmo. E você vai fazer o movimento corporal em cima desse ritmo. Em cima dessa batida musical. Né? Por exemplo. Todo mundo faz comigo aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Na, 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 na. Ou seja, isso é um ritmo. É a batida da música. Todo movimento corporal que eu jogar em cima desse ritmo é uma dança. Bora lá, então, hein? Aí, galera. Eu mandei pra vocês isso daqui, olha. Eu enviei pra vocês isso daqui. Tá? Pra vocês fazerem a leitura. Sim. Pra vocês fazerem a leitura. Aqui tem a história da dança. Né? Vem falar um pouquinho o que é a dança. Aí, depois, como começou a dança. Por que que começou a dança? Pra que que nós dançamos hoje? Antigamente era assim também? E as danças do mundo, né? Cada povo, cada galera aí, cada região, cada cultura tem um tipo de música que se destaca mais, né? Então, eu quero dizer pra vocês o seguinte. Façam a leitura lá depois. Mas em cima daquilo que está lá, eu vou falar algumas coisas pra vocês. Primeiro, a dança, que hoje é pra diversão, pra alegria, pra perder caloria, né? Tem dança profissional também. Antigamente, não era pra nada disso. A dança, ela surgiu como forma de povos, né? Povos expressarem a sua felicidade, expressar a sua tristeza. Seu sentimento, estilo. Oi? Seu sentimento, estilo, englobando tudo. Isso, seus sentimentos. Por exemplo, choveu. Vamos dançar pra agradecer a chuva que molhou as plantações. Quando falecia alguém no povo, na tribo, por exemplo, se dançava como forma de... Se despedir. Aí você dançava-se antes da caça, pra procurar o alimento, abençoar o alimento. Ou seja, a dança, ela surgiu como uma forma de expressar os seus sentimentos. De alegria, de tristeza, de felicidade. Ou seja, é pra isso que surgiu a dança. Com o passar do tempo, ela foi tomando vários rumos, né? E eu queria deixar bem claro pra vocês, galera. Eu não estou falando de letra musical, hein? Não estou falando de letra musical. Estou falando de ritmo e movimento corporal. Não de letra. Por exemplo, o funk hoje, o funk hoje, ele é um ritmo, ele é um ritmo muito hoje criticado pela letra que foi aparecendo de funk. Algumas letras de música de funk. Mas o ritmo funk, ele surgiu lá há muito tempo atrás, lá na favela, como forma de o povo expressar os seus desejos de melhoria pro lugar deles. Saneamento básico, saúde, paz, sem violência. Então, o funk, ele surgiu como forma de protesto a isso, né? E aí, com o passar do tempo, ele foi tomando vários rumos. Mas eu não estou falando aqui a letra da música. Eu estou falando o ritmo e a movimentação corporal. Vocês entenderam até aí? João Pedro devem... João Pedro me pergunta assim, professor, pra que você está falando isso com nós até agora? Simples. Pra quê? Eu estou falando com vocês até agora isso porque muitas vezes estamos dançando coisas que não sabemos o que estamos dançando. Estamos dançando ritmos que, às vezes, têm alusões ou têm sentidos que nós talvez nem gostaríamos tanto se soubéssemos. É igual cantar música em inglês, né? Às vezes a pessoa está cantando a música em inglês e ela não sabe nem o que está cantando. Eu amo essa música, tio. Aé, você ama? E essa música fala o quê? Não sei. Ela é inglês. Eu não sei falar inglês. Mas como que você ama a música e você não sabe o que ela está falando? Você gosta do ritmo musical. Você gosta da coreografia, da dança. Então, eu estou falando pra vocês isso pra vocês tomarem um pouco de cuidado na hora de escolher um ritmo, de escolher uma dança. Porque, às vezes, a letra pode atrapalhar um pouco o sentido do que vocês estão fazendo. O tio tem uma música no Tipe Tóra que eu já sabia que ela tinha um pouco de coisa errada, mas depois eu encontrei mais coisa errada quando eu ouvi a casa só. Mas eu já sabia, assim, umas palavras que eu estava tindo. Tá vendo? Então, pronto, Camila. Esse é o problema. Eu estou com cuidado com quem estamos dando. Aí, eu gostaria de falar agora, principalmente pros meninos. Dança não é coisa de menina. Não pensem assim, galera. A dança, ela é dançada por sexo masculino e feminino. Não importa o sexo. A dança é dança. É claro, é claro, é claro que o Matheus, o Matheus não gosta de balé. O Matheus gosta de um hip-hop. Hip-hop também não é dança. Por isso, eu vou falar assim que o Matheus não dança. Matheus, sabe que eu não tenho assim? Porque quando eu era pequenininho, eu queria trabalhar no trenzinho. Eu não sei por que eu tive essa ideia. Eu queria ficar dançando. Eu queria ficar dançando, cara. Aí, vocês veem, vocês observem várias coreografias montadas por meninos e por meninas. E depende da sua escolha. Mas dança é para qualquer sexo. Bom, Yasmin. Eu não posso deixar você falar. Se não, eu perco o foco. Vai lá, fala aí, Yasmin. Yasmin e Beatriz. Fala, Yasmin. Tio, é por causa que eu tinha um professor... Quando eu fazia balé, eu fui para a ginástica. E lá tinha um professor que fazia dança. Aí, então, eu estudia, ele estava no sonho. Aham. É o Matheus. Bia. Tio, na minha turma de balé, eu faço balé. Na minha turma de balé, tem um moço de 35 anos que faz balé com a gente. Isso, isso não... Tio! Qualquer dança, não tem... Não tem essa coisa. Dança é para menina. Não tem. Tio, meu professor de dança é menino. Então, isso aí... Para menino ou para menina? Agora, é claro, é claro, que se você pode escolher um ritmo que você tem mais identificação, melhor para você. Menina, como para o menino. Mas a dança em si, eu estou falando da dança em geral. Porque tem vários ritmos de dança. E agora, galera, só para terminar a minha fala e nós vamos praticar. Ih, só um minutinho, só um minutinho. Só um minutinho, pessoal. Rapidão, rapidão. Estou voltando. Só um minutinho. Silmar? Ele já volta. Ele já volta. Gente, silêncio. Quando o Silmar vai voltar? Não sei, Silêncio. Silêncio, gente. Um minutinho, galera. Aqui o notebook está acabando a bateria. Se não, vai cair. Eu vou perder vocês. Espera aí. Eu só vou colocar para carregar, senão vai desligar o computador. Resolvido. Então, agora, galera, nós vamos falar sobre a questão dos ritmos. Ritmos da dança. Rapidão. Dois minutos e vamos praticar um pouquinho. Olha só. Ritmo. Vamos lá. Existe o ritmo, a coreografia, a dança, o movimento corporal, que a música fala já o que você tem que fazer. Vocês lembram o nosso aquecimento? Vocês lembram o nosso aquecimento lá do rapaz lá que fazia pula para lá, pula? Ou seja, a música, ela já fala o que você tem que fazer. Então, essa é uma coreografia mais simples que tem. É só você obedecer o que a música pede. Existe a coreografia, o movimento corporal na dança, que ele é montado por vocês, por nós. É a coreografia montada. Na festa junina, muitas vezes, pegava uma música e montava uma coreografia em cima dessa música. Ou seja, a música não fala o que você tem que fazer. Você faz de acordo com o que você quer fazer, com a montagem da coreografia. E existe o ritmo e a dança que a coreografia, o movimento corporal, já é pré-definido. Ou, por exemplo, o forró. O forró, você dança o forró, já tem os passos do forró. Dança de salão, você já tem o passo da dança de salão. A valsa, você já tem... Ou seja, tem músicas que já tem os seus passos pré-definidos. Tem música que já fala na letra da música a coreografia. E tem dança que você monta. Então, hoje, nós vamos conhecer duas. Bem rápido. E aí, quem não quer fazer, eu vou dar uma colherzinha... Quem não quer fazer, não. Quem tem vergonha, eu vou dar uma colher de chá de poder fechar a câmera para fazer. Uma colher de chá, hein? Eu não vou estar vendo que eu vou estar compartilhando. Mas eu gostaria que vocês fizessem, tá? Tem que fazer o movimento corporal. O primeiro vai ser a coreografia que a letra fala. A letra vai falar e você vai fazer. Bora lá. Todo mundo de pé. Tio Jumar? Eu? Eu gosto do tipo de música... Eu gosto do tipo de música inglês e rap. E treta também. Beleza. Mas agora nós vamos fazer... E o que eu não estou achando, meu Deus? Eu gosto da música... Nós vamos fazer um aqui. Tio, eu fiz essa dança que estava ali. Vocês estão conseguindo ver? Eu também. Estão conseguindo ver? Sim. Sim. Agora me fala se vocês estão conseguindo ouvir. Sim. É a música do Chapolin. Tio, eu não estou vendo. Música do Chapolin. Isso mesmo. Vamos lá, hein? É um motio. Eu tenho três DVDs do Chapolin. Eu também era fã do Chaves e Chapolin. Eu era fã. Sou ainda, né? Atenção. Vamos lá, hein? Todo mundo fazendo, hein, galerinha? Por favor, hein? Estou vendo vocês aqui, hein? Bora lá, hein? Quem não... Começou, ó. Foi, foi. Se roda, é pra rodar. Se pular, é pra pular. Roda, roda pra lá. Desce, desce pra cá. Sobe igual um avião. Agora tira o pé do chão. Roda, roda pra lá. Desce, desce pra cá. Sobe igual um avião. Agora tira o pé do chão. Tira o pé do chão. Tira o pé do chão. Agora tira o pé do chão. Pula, 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 vai. Já vai começar a nova brincadeira. Se liga, fique esperto para não marcar bombeira. Vai remando, vai remando, vai remando sem parar Bate em cima e bate embaixo, bate em cima e bate embaixo Bate em cima e bate embaixo, agora vai ter que rodar Roda, roda pra lá, desce, desce pra cá Sobe igual um avião, agora tira o pé do chão Roda, roda pra lá, desce, desce pra cá Sobe igual um avião, agora tira o pé do chão Tira o pé do chão, tira o pé do chão Agora tira o pé do chão Pula, 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 vai Livre espaços para frente, deslizando, vai pra trás Dê a mão pro seu amigo, olha a onda que é demais Livre espaços para frente, deslizando, vai pra trás Dê a mão pro seu amigo, olha a onda que é demais Treme a mão lá em cima, treme a mão lá embaixo Roda e vai tremendo a mão e vamos juntos no compasso Treme a mão lá em cima, treme a mão lá embaixo Roda e vai tremendo a mão e vamos juntos no compasso Roda, roda pra lá, desce, desce pra cá Sobe igual um avião, agora tira o pé do chão Roda, roda pra lá, desce, desce pra cá Sobe igual um avião, agora tira o pé do chão Tira o pé do chão, tira o pé do chão Agora entira o pé do chão Beleza Eu peraí, vou pegar a minha garrafia que tá no outro quarto Voltou Voltamos aqui João, cara, você é 10 Matheus, gostei muito, Matheus Fora os outros que participaram Perfeitamente aí Mas é legal A participação de vocês Mas eu quero que vocês entendam o que Vocês fizeram uma dança Onde não interessa o ritmo Não interessa a música Onde a coreografia foi montada Em cima da letra Isso é fácil A próxima que eu vou passar Pra vocês agora Tem mais uma Tem mais uma A próxima que eu vou passar pra vocês agora Ela é uma coreografia Montada Você passou? Oi Aquela que eu mandei lá no Newsbook Eu já fiz, tio Mas eu vou fazer de novo Isso Eu também fiz Quem tiver com vergonha Pode fechar a câmera Mas não deixa de fazer Eu tô com a agenda Mas eu vou Agradece, viu? Observem a diferença Bora lá Só mais quatro minutos Três minutinhos, João Mais três minutinhos O tio eu gostei mais do que você vai passar agora É São vários tipos Alguns vão gostar mais de outros Outros vão gostar mais de outros Esse aqui eu acho Mais difícil Essa daqui Mas vamos tentar fazer Vamos tentar acompanhar, hein? Ô tio, eu vou dançar Eu vou dançar com a câmera ligada Você vê como é que eu sou ruim Mas, ô, João Eu tô na mesma turma que você aí, cara Eu vou dançar Eu tenho um barco que você, viu? O importante é movimentar o corpo, galera E tentar contar Pessoal Se vocês começarem a contar Olha só que interessante, hein? Eu vou fazer com vocês aqui Vamos lá Quando você fala em coreografia montada Se você contar Fica mais fácil Por exemplo, ó Vamos igual eu tava falando com vocês Bate palma comigo assim, ó Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Esse ritmo Um, dois, três Aí, mantendo esse ritmo Nós vamos dar três passos pra direita E um chute Três passos pra esquerda E um chute, ó Vamos lá, João Comigo Bate palma assim, ó Um, dois, três Um, dois, três Pra direita Um, dois, três Chuta Um, dois, três Chuta Direita Chuta Esquerda Chuta Um, dois, três É só contar Um, dois, três Um, dois, três Isso Se você contar Você consegue Isso Olha, Bruna Isso daí Você consegue contar Você consegue encaixar melhor No Isso aí Atu No ritmo Beleza? E o importante É movimentação corporal Bora lá, galera Atenção agora, hein? Todos de pé Preparados Para a nossa próxima Deixa eu sair aqui É, vamos Cadê aqui? Cadê aqui? Cadê aqui? Fica aí Atenção, hein? Vamos lá Essa aqui é uma dança coreografada Montada, viu? Não é no ritmo da música Não é no... Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Está vendo? Olha a vontade Everybody refer to the dance floor Refer to the dance floor The FB is back It's an aggressive call Let's go Dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Bora, Lia Toma aqui Ó A vontade Um, dois, três Chuta Chuta Um, dois, três Chuta 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 Um, dois, três Chuta Uma Chuta Dua Chuta Três A vontade Chuta Ó Um, dois, três 5, 4, 3, 4 Everybody report to the dance floor Report to the dance floor VNP is back into the emergency call 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 �ports Ae, voltamos aqui Ô tio, tava dando uma travada Eu não tava conseguindo ver muito bem Don, você é bem melhor dançarino Que eu, cara Tá bom Tá fazendo jogo dura aí Você é fera Galera, olha só Eu consegui fazer Só que tava travando É tio Eu não consegui ver muito bem Os movimentos Sem problema, galera. Olha só. Eu vou falar com vocês aqui. Meninos e meninas. Meninos e meninas. Eu enviei pra vocês, o vídeo que eu envio pra vocês são sugestões pra fazer. Aí, você... Esse vídeo que passou por último agora tá lá no Alunos Book. Mas vocês podem entrar na internet e procurar alguma coreografia de um ritmo que vocês gostem. Pra vocês dançar. Toda atividade que você faça com música ela é mais divertida. Até jogar bola. Até jogar bola. Você vai brincar de bola lá. Você bota bola. Quantas pessoas vocês veem correndo com fone de ouvido? Fazendo atividade física com fone de ouvido? A música, ela ajuda bastante. Claro que quando você tem que ouvir alguma coisa extra, a música pode atrapalhar. Mas a música, ela ajuda. E é uma movimentação corporal divertida. Procurem o ritmo que vocês gostem. E estudem também sobre a história desse ritmo. A história dessa dança. Tá? É importante vocês saberem também. Tá bom, galera? Oi, tia. Eu sou bem-vindo dançar. Você tentou, Matheus. Tá ótimo. Você tentou, cara. Perfeito. Tá perfeito. Tio, eu machuquei meu pé. Como? Machuquei meu pé. Chama a ambulância. Você bateu em algum lugar ou torceu? Não. Já não sabe. Então tem que botar gelo. Tira o tênis, tá com o tênis, coloca gelo, tá? Já tirei. E o... Continuar doendo, tem que falar com o papai e a mamãe aí, ó. Tá doendo, não pode continuar doendo por muito tempo, não. Bota gelo. Galera, deixa eu só confirmar com vocês aqui. O Lucas apareceu na aula aí, Lucas? Não. O Lucas de novo não veio, né? Ele apareceu na outra aula, mas não apareceu nessa. Rodrigo? O Lucas apareceu nas outras aulas. Acho que o Lucas viu que ia ser dança. O Lucas, ó, correu. Acho que o Rodrigo também não tá, não, tio. O tio também. O Felipe pediu pra te avisar que ele não veio hoje porque ele tá viajando. Tranquilo. Galera, olha só. Do mais... Júlia, é o seu bebê rebone? Oi? Não, é perguntando o negócio pra Júlia. Ah, tá. É o bebê rebone dele. Fica aqui o meu abraço. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar. Foi legal estar com vocês. Tchau, tio. Tchauzinho. Tchau, tio. Um abração. Tchau, tio. Foi legal, tio. Foi muito legal, tio. Tchau, 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 tchau.